Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí Play Desperdes matou o cara Boa de gravação Tô chegando, tô chegando, tô chegando Mano Tô chegando Ei, você tá valendo aqui Barça começou? Pegou Se matando e morrendo Beleza Vem cá cara Nunca dei as costas Beleza Vamos lá Mizuno Que furada O cara, filha da puta campeirando ali no nego... Ah não bicho, tá gravado, tá registrado Onde é que o cara tava Onde é que o cara tava Onde é que o cara tava Maddox Ele tava em cima do negocio ali bicho Puta eu morri por causa de um set com bicho Eu sou uma antra Mizuno, que coisa linda bicho Eu dei um crossover pulando Mizuno Filho da mãe, o cara que me matou ali bicho O que é que eu vou fazer? Tem que matar um cara deitado bicho Morre Fiquei puto quando é que o cara campeão pra me matar bicho Mara no cu Eu não vou lá agora não Caras são foda bicho Morre Não deixa você bater por isso não Mizuno Não, não, vamos lá Vamos matar balas, filha da puta Ai, faca, faca, faca Ah, faca falhou Faca cega Faca de... Passar manteiga Opa, 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 opa Cadê? Ah, filha da puta de doze É o nome da série Ah Vamo lá Joga emoção bicho Eu gosto esses bicho Ah, tomei facada Que vacilo Os caras estão tudo pra lá Vamo, vamo Sai amigo, sai amigo, sai amigo Não atrapalha não Opa, opa, opa O negócio tá pegando o limite Deca, deca, deca Que andar mirada Ah, pois não Dois é um de um lado do outro Eu matei fodeu Tá difícil de matar o cara deitado, hein Mizuno Todo mundo junto Sai fora daqui, pinto Não vai render não Tem um cara aqui, já matou todo mundo Oh, de novo o cara roubou meu tio, bicho De novo? Não, filho, não vem não, não vem não Oh, não vi Que isso que eu fiz aqui Ah, balisco Olha aí Quero de cinco Volta Olha lá Mizuno Morre Tem um cara ali Matou A Madocs matou Olha o Mizunin aí Mizunin tá aí Salvemos o Nim, bicho. Salvemos o Nim, bicho. Valeu, obrigado. Estamos ganhando essa luta! Cadê? 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 Tá tudo lá, tá tudo lá, tá tudo lá. Ae, Mizuno! Ae, Mizuno! É o jogo aqui no Indestrap. Chama... Cara, filha da puta! Arrombado! O cara me pegou ali, bicho. Não tem problema, não. Morre, filho. Aaah, bicho. Veio dois. O jogo veio pro traço. Não sei se é estranho nem falar. Matou ou morreu? Matei dois e sobrou um. Vou pegar ele. Perde, Mizuno. Ah, ele jogou! Ah, não, não, não. Filha da puta, jogou um flash e um Yed. Cala a boca e joga, né? O cara fica fora. Ah, cê tá aí? Vai. Cadê? 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 Pegaram o Ken? Ah, cê pegou? Pegaram o Ken, cara. Ah, cê pegou? Pegou o Ken. Ah, cê pegou? Tchau! Mas eu tenho de que pegar, tipo. Tá valendo, hein? Tchau, tchau, tchau.